É isso aí galera, estamos aqui ó, na trilha do Louco, Caruaru, Pernambuco, é, o meu hoje é isso aqui ó, primeira trilha do Louco, Caruaru, Pernambuco, é o que tá tendo hoje, é, e a equipe do Tatu tá aqui ó, se organizando pra sair, cuja, que hoje tem. A equipe do Tatu tá aqui ó, se organizando pra sair, cuja, que hoje tem. A equipe do Tatu tá aqui ó, que hoje tem. A equipe do Tatu tá aqui ó, que hoje tem. A equipe do Tatu tá aqui ó, que hoje tem. A equipe do Tatu tá aqui ó, que hoje tem. E aí? 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 E aí E aí? 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 Tchau, tchau. Tá fumando, não? Fumando, cara, agora Tá ligado? Tá pra lá na câmera Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Cuida, galera Tô pegado, tô pegado Tô pegado, tô pegado Tô pegado, tô pegado, tô pegado Tô pegado, tô pegado Tô pegado, tá ligado Tô pegado, tá ligado 17,7, hein, Kumaru, tem, não tem? 17,7, 2020, tem, viu? Trelha do Tatu, Kumaru Olha, eu quero passar aqui Tô pegado, tá ligado Tô pegado, tá ligado Tô pegado, tá ligado Tô pegado, valeu, valeu E vai dar tudo certo Tô pegado, tá ligado Tô pegado, tá ligado Tô pegado, tá ligado O mesmo aí Tietchan, tá ligado Tietchan, tá ligado Tietchan Tietchan É, olha essa moto aí, tira essa moto aí, ó Fica nessa moto Ela é bom tirar essa aqui, pô, pra repassar Passa aí Passa, gente Agora pra rimbalar Passa aí E aí, mano, o que é que tá achando aí da trilha? Um abraço aí pra nossa amiga Alex Capoeira Olha ele aí, Alex, olha Olha ele aí 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 Valeu, valeu Valeu Ei, ei, ei Ué, ele vai esperar a policia ali na frente Vem, ele vai Espera por ele ali na frente Vem significant E sentirem Tão Seminating Existir Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Não podia botar pra subir aqui, nem subia essa peça Não subia não A sensação direta ali, parando a casa de caralho Vai embora Não Não subia Não subia Não subia Não subia Bora Não subia 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 E aí Opa! 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 ARA! Opa! ARA! Opa! 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 ARA! Pega as capas dele Pega lá pra ele vir Pega as capas dele Aperta mesmo Pega as capas dele 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 Pega as capas dele